e fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o World eu falei que voltava com o jogo quando saísse a DLC e a DLC saiu saiu agora dia 9 né vamos dar uma conferida vamos ver como é que ela tá vamos ver quais são as novidades eu já entrei aqui no jogo para dar uma olhada como é que tava tal né para ver se tava tudo certo aqui com a gravação tal para vestir alguma coisa não precisa escolher a DLC tá a DLC eu vou usar aqui o meu save principal certo que eu já tenho tudo liberado já inclusive é até recomendado tá é praticamente não dá para começar o jogo você comprou o jogo agora não dá para começar direto na DLC a opção da DLC tá aqui embaixo jogar DLC e aqui em cima é o jogo normal é que tá acontecendo aqui ó aparentemente pelo que eu notei alguns projetos aqui ganharam mais um nível por exemplo aqui o campo de força nível 4 agora ele tem confidencial no próximo nível é qual mais deixa eu ver aqui ó capacitor de combate também tem mais um nível confidencial aqui deixa eu ver aqui ó lança-foguetes também tem mais um nível aqui aqui nada que nada confidencial no aspirador de recursos é que eles avisaram que ia ter mais updates né agora ele só por enquanto o meu só vai até 35 recursos temos também a durabilidade da aranha também tem mais um nível daqui para frente no caso ela tá no MK5 agora né aqui nada e aqui nada e aqui nada é é e aqui são da DLC já esses aqui são todos da DLC tudo é confidencial aqui ó é esse aqui permite que a aranha é pule sem sair do lugar esse aqui uma bomba antiplasma que destrói todos os inimigos à vista não afeta chefões atenção esse dispositivo é de uso único você precisará comprar outro após após ativação tá só dá para usar uma vez bom eu tenho dinheiro para tudo mas eu não tenho esse recurso recurso novo que apareceu aqui ó que eu não sei o que que é ainda e não faço ideia de como se adquirir isso aqui né de cristal é poeira de diamante se não me engano é o nome desse da moeda do jogo aqui não tem um milhão né só que eu tô tranquilo é que mais que nós temos aqui isso aqui ao morrer salva 5% dos recursos para uso na prova que interessante esse é interessante esse aí morrer de bolso cheio baixo esse aqui já muda um pouquinho já as coisas e esse aqui o conjunto de micro robôs de reparo descartáveis que restaura automaticamente 10% da durabilidade da aranha ao sofrer dano letal atenção esse dispositivo é de uso único também só vai ser utilizado uma vez é tá 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 não tá mostrando mais aqui embaixo aqui as minhas chaves né então acho que não tem mais nada a ver com as minhas chaves vamos jogar a DLC e ver que que o jogo tem para gente tá tem mais uma historinha aqui agora meu avô passou a vida inteira procurando a beira do mundo mas essa busca acabou com ele e quando eu herdei a aranha dele minha obsessão por ela crescia cada vez mais sem que notasse é eu até pensei que tinha conseguido isso aqui foi é a gente antes da DLC tá a gente consegue matar o chefão né o meu boss grandão lá idade a gente consegue matar com esse tiro aqui certo mas eu estava lutando pelo prêmio errado Ok aqui é o final do jogo né antes da DLC no entanto a aldeia ficou encantada com a minha descoberta não conseguimos encontrar nenhum núcleo por centenas de anos e com sua ajuda posso ir além da fenda onde nenhum homem jamais esteve é que o bichão não deixava os seres humanos passarem desse ponto aqui né depois que eu destruí o bichão né que não tem mais ele aí a gente ficou livre para poder fazer mais construções que aí os bichos não vinha para destruir aparentemente é isso né talvez eu encontro respostas lá ou seja depois do é Brasil né depois do no fundo do posto tem um alçapão né é essa parte aqui da floresta que era só uma entradinha lá em cima continua a montanha continua a buralha e vamos ver o que que isso vai dar né já estamos aqui na DLC ó deep threat né que é a ameaça ameaça profunda né esse aqui é o novo boss do jogo tá vamos lá ó aqui termina o jogo aqui embaixo e agora tem uma ponte aí não dá mais para descer certo vamos lá vamos ver como é que topa apertei aqui eu boto errado nossa minha aranha ela as chaves estão aqui sim as cinco chaves ó vamos lá vamos entrar aqui né não pode deixar recursos passar tem recursos novos vamos ver se a gente já encontra alguns beleza minha aranha é muito forte ó esse recurso aqui já é novo o recurso já é novo ver aparentemente nenhuma novidade por aqui eu não vi se tinha algum tipo de como é que é o nome de anomalia né eu devia ter verificado se tinha anomalias opa tem uma ali ó ai meu filho ah tá cheio já vamos ver o que tem para cá certo já traz para cá já o material é uma é um local grande esse aqui né para a primeira mina já é grande aqui ó isso aqui ó ai caramba tem que puxar opa bora você encontrou um esquema que carrega força cartaz aqui é para minha arma principal certo vamos puxar as coisas para nada bora o problema é que a isso aqui vai me atrapalhar deixa eu ir já levando para lá ó e eu já pego as coisas vou trazendo o caramba é de é de pegar isso aqui é de aspirar né é isso que eu tô querendo dizer e opa fugiu um aqui aí assim eu consigo trazer tudo mas toda vez que esse negócio engancha ali ó eu sou obrigado a levar ele para nada porque senão fica travado encontrou um drone muito bom já vai ajudar a gente o drone eita o drone drone de serra ah isso é novo peraí peraí que eu não li direito é um drone de serra peraí caramba eu tô perdidinho no jogo calma aí vamos ver os aprimoramentos que a gente tem aqui opa tem uma barra nova aqui em cima o que compra com esse produto novo que eu encontrei tá vamos começar melhorando o que e aí ó o drone e aí ele já usa os bagulho novo aquele não tem nada de novidade aqui nessa parte mas aranha robô ganhou isso aqui de novidade que que isso aqui faz acoplamento de choque ao se conectar com uma mina libera uma onda de choque causa dano e impulso inimigos próximos e aqui no meu exo traje que que eu ganhei mais 30 por cento de velocidade de movimento na mira esse aqui quando o bloco é destruído o bloco adjacente perde 10 por cento durabilidade a boa ser interessante é a cada cinco segundos a furadeira causa cinco vezes mais dano o louco e esse produto aqui eu nunca vi também é novo então até esses três aqui na verdade né esses três produtos aqui são novos e aqui no meu tiro cápsula explosiva cada bala tem 30 por cento de chance de causar o dobro do dano inimigos e aqui as balas são atraídas para inimigos próximos dentro de um curto alcance é teleguiado né tá deixa eu melhorar essa serra que a gente consegue aprontar 30 por cento de velocidade mas 30 por cento de dano dá para fazer os dois comprar os dois beleza embora da continuidade não peraí peraí que eu tenho os produtos aqui antigos né só que a serra já usa os novos já da dlc ó droga vamos ver aqui no meu traje ou melhor as armas aqui aqui o traje tecnicamente eu não preciso tanto melhorar o meu exo traje porque eu tenho uma mineração já muito forte desde o início né e gastar dinheiro aqui com ó já ganhei aqui um bônus já nossa tem muito mais coisa aqui mais pra frente não lembrava disso aqui tudo não não lembrava sim lembrava sim não sei se eu gasto ou vou investir na mineração tá vamos ver como é que estão os inimigos vamos lá o tempo voltou né ó o drone arregaçando ali e é fraco é fraco deixa eu soltar meu míssil aqui é anomalias uma recurso zero tá já peguei tudo nossa é muito fraco esse drone pronto desengata daí vambora vamos pro próximo opa passei direto equívoco falha no engano tô perdidaço nossa vambora vamos ver o que tem pra nós aqui isso aqui ele vai quebrar tudo pra mim né não precisa me preocupar nem investir em anomalia aqui ele vai quebrar também pra mim ó já tem uma ali ele vai quebrar até aqui só pelo visto poxa igual ao anterior é esse material aqui é um pouco mais duro né eu preciso investir na minha mineração sim opa peguei aqui um projetinho reator tá beleza pra aumentar a minha velocidade né beleza vamos ver pra cá o que que tem é bem parecido com a dungeon anterior levar as coisas pra lá depois eu volto pra pegar que eu preciso fazer upgrades né então eu preciso dessas coisas não tem jeito não dá pra fugir é encontrou um replicador guarda-chuva de campo de força nossa tudo muita coisa nova permite construir torres com campo de força no topo das entradas de minas desocupadas o campo protege a aranha de projéteis até que sua durabilidade se esgote o campo terá durabilidade restaurada no início da próxima batalha limite máximo de guarda-chuva 5 tá beleza deixa eu fazer um uma melhoria aqui de velocidade aqui aqui essa aqui ainda não dá e uma melhoria de pegar mais minério e de mineração vamos gastar aqui ó torrar um troco beleza acabou vamos lá pegar o resto agora já vou ficar um pouquinho mais rápido dentro da mina senão demora muito pra acontecer as coisas esse barulho que fica fazendo tipo um coração é a é o pulso da da aranha tá a aranha ela fica fazendo esses pulsos aí pra quebrar o a mina aí consegui trazer tudo pronto 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 subi próximo quer saber o que vai acontecer quando o tempo chegar no final ali né porque agora tem coisa não tem novidade ai droga não era pra pular não era pra entrar negócio ó o cenário lá atrás é novo também agora a gente só sobe né não tem mais descida um ataque eita tão atirando em mim esse bicho é novo esse bicho é novo mata esse danado deixa eu usar o meu choque aqui aí boa caramba arregaçou meu campo de força nossa o drone é muito muito fraco eu preciso de uma arma melhor essa arma aqui é horrível mata olha isso caramba bicho tá muito forte qual que dificuldade que tá tá na dificuldade normal pra vocês verem tá vamos lá tem que ir direto pro final da mina e ai só volto recolhendo depois então eu consigo pegar tudo do final pra trás só uma anomalia aqui aqui nada vamos ver vamos ver o que tem pra frente preciso de uma arma mais um projeto esquema de construção olha um um melhoramento pro campo de força interessante já combei aí já um melhoramento já não tem mais nada ah tem vamos ver aqui caramba já melhorou já minha escavação só esse upgradezinho que eu fiz já foi decente sou obrigado a levar pra lá essa tranqueira precisa pegar o o boost né pra ficar mais rápido dentro da mina tá muito lento ainda o que eu achei aqui é o radar de recursos a cada 10 segundos o traje emite um ah esse aqui já é antigo já aqui já tinha radarzinho de recursos top é aqui né daqui pra lá eu já peguei tudo quer saber cadê os outros recursos né porque até agora só tá vindo um tipo de mina só tô começando a ficar preocupado já porque o tempo já tá em 13 minutos e nada diferente ainda de mina sair daqui desgrudar daqui vamos pro próximo já tá anoitecendo pro próximo bora deixa eu ver aqui o que que eu posso melhorar posso melhorar o alcance da furadeira o alcance é besteira gastar recursos com isso deixa eu ver aqui radar de recursos isso aqui o que que faz o radar destaca objetos nas minas em diferentes cores recurso verde relíquia laranja e projetos esquemas no roxo hum dá pra saber o que que é agora tá mas eu não vou segurar vou dar uma segurada nos recursos que eu preciso guardar recursos pra melhorar uma arma melhor aqui não tem nada uma arma melhor ih pré pequena mina eu não tô usando o scanner né eu tô desacostumado com o jogo eu tô esquecendo de passar o scanner puxa aqui tudo tinha quase nada aqui aí pronto é o qual que é o scanner é o que né zero e zero beleza subi vamos pro próximo já vai vir mais um ataque já eu tô preocupado com esses ataques viu porque o bicho era muito forte descer nesse aqui vai vir ataque já opa mina é diferente o que que tem aqui dentro tem 254 recursos e uma anomalia é considerado uma mina grande tá nossa senhora mas já peguei muito cristal pode pode ir diamante na verdade não é cristal deixa eu desgrudar daqui porque eu acho que eu vou precisar de um pouco de mobilidade aqui porque o negócio aqui não tá bom pra mim não teve nessa teve uma atualizaçãozinha e agora parece que o quando você fica muito tempo em modo de batalha e nada acontece parece que o jogo cancela a batalha esses aqui eu posso pisar em cima minha aranha tem a capacidade de pisar em cima dos caras pisa nas inimiga aí ó boa vamos lá vamos ver a mina é grande tem que deixar ela grudada aqui pra ela ir causando os pulsos ó ah já tem item novo já aí anomalia vambora vamos lá pra frente ó os recursos já tá mostrando pra mim bora bora precisa de uma arma melhor eu não sei se vai valer a pena explorar isso aqui tudo não viu é bom era só pegar anomalia e dar continuidade viu vamos aqui bom uma anomalia quer dizer que é o eu não lembro se é se a anomalia mostra ali o projeto eu vou tentando ir mais pra frente que eu posso pra ver se eu encontro uma arma nessa mina aí tá vendo é tudo entruncado as coisas só que o meu minha aranha ela tem limite de alcance né como é uma mina grande tô indo mais pra frente possível que eu posso já já vai vir outro ataque não vai dar tempo de voltar ixi aqui é duro ó mudou não tinha esse tipo de durabilidade no jogo antes não viu e aumentando conforme você ia indo pra frente na mina era tudo fixo aí ó não tô conseguindo quebrar não ah não disfarça acabou a distância aqui do meu nossa então esse negócio é muito forte tô viajando isso aqui é porque a minha aranha ela tá me dando esse impulso de mineração tá esse raio que fica em mim aqui é o impulso de mineração tô viajando tá vindo um ataque opa isso aqui é interessante deixa eu pegar aqui que isso aqui é recurso bora bora leva tudo se puder Marcelo azedou que tá vindo um ataque pega esse aqui e vambora cheguei cheguei calma encontrou uma estação de ancoragem a cada 90 segundos a aranha produz um impulsionador de indução portátil que aumenta a velocidade de movimento e na mira e na eficiência de perfuração do seu alcance tá bom é engata aí e vamos pro pau deixa eu lançar um míssil aqui apertar o não é o que Marcelo é o 2 aí pra liberar meu raio eu vou ter que pisar nesse bicho nossa olha meu campo de força pra onde foi esse bicho é muito forte mano ah maldito vou tacar um míssil na sua cabeça peraí toma morreu aí matei esse segundo morreu fácil preciso de uma arma melhor mano essa arminha aqui de tirinha aqui é uma porcaria vamos lá vamos pegar as coisas agora quero você ó tá vendo só vai até aqui só o a aranha né o que a aranha destrói é muito recurso vou fazer o seguinte eu vou pegar o que tem de recurso à vista porque eu não vou conseguir chegar até o final dessa mina com essa com essa arma que eu tô aqui agora então vou liberar os recursos que tem à vista e ir pra próxima né eu já peguei a anomalia daqui aí pronto até aqui só vai até aqui ó ó vamos lá vamos puxar todo esse material opa e levar de volta pra aranha certo puxa 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 aí beleza ixi agora não vou conseguir levar isso aqui tudo não tem ferrando é uma subidona aqui ó não dá pra levar pra cima pro lado você até consegue fácil mas pra cima é difícil pra caramba aí ó pros lados é de boa aí ó é horrível levar pra cima as coisas só ir pegando e antigamente não tinha esse campo de força você podia entrar com o material lá dentro inclusive passou um material ali oito minutos tô preocupado levar o que tem aqui depois vou lá pegar o resto nossa tá vindo mais um ataque eu vou ter que fazer upgrades na arma não vai ter jeito não essa estação essa aqui mais 200% de eficiência na perfuração e no alcance da estação de ancoragem mais 50% de alcance na estação isso aqui é que eu levo junto não é 50% de velocidade no alcance da estação de ancoragem essa aqui é que eu levo junto pra melhorar minha mineração se eu não me engano essa aqui seria interessante é eu não tenho como comprar esses upgrades de cima mas esses aqui de baixo é legal pra eu dar continuidade na mineração dessa mina aqui que eu preciso saber se tem uma arma lá na frente então vou pagar isso aqui comprar essas melhorias mais 30% de alcance boa tá agora já não dá mais pra comprar nada nossa eu perdi vida e isso aqui dá o que pro drone tempo de recarga de ataque do drone é reduzido em 30% vou ter que pagar mano essas recargas esses bagulhos eu tenho que pagar eu tô perdido no jogo essa é a verdade e vou melhorar aqui porque eu tô com 197 disso aqui melhorar essa arminha fraca mesmo aí deu pra ir até aqui dá pra liberar ainda o que isso aqui cada bala dá 30% de chance de causar o dobro do dano ah interessante é um crítico tá vou pagar isso aqui e vou pagar aqui o tiro teleguiado também acho que isso aqui inclusive foi pra melhorar essa metralhadora mesmo que ela era uma porcaria né talvez seja essa ideia dos desenvolvedores mesmo vamos lá vamos esperar o ataque agora agora tem uma estaçãozinha de ancoragem talvez dê pra usar ela ainda pra ir até o final dessa mina mas não sei se vai rolar não opa os tiros tá bom aqui os tiros hein já vou começar soltando aqui um um míssil não ainda não precisa tranquilo tranquilo tá vindo só bicho fraco deixa eu matar aqueles de lá que eu acho que meu drone dá conta do resto é verdade ela tá teleguiada ela tá indo na direção dos bichos olha lá faz uma curvinha ah ficou interessante ficou interessante isso aqui boa tá vamos lá vamos ver se eu consigo dar pra descer mas eu fiquei com medo de pular de novo e descer pra descer demais outra vez deixa eu pegar a estaçãozinha aqui vambora ó a velocidade ó a velocidade opa talvez eu consigo chegar até o final dessa mina aqui ó vamos lá me ajuda aí nossa mesmo assim ó é duro pra caramba mas pelo menos dá pra escavar né nossa ainda tem mais pra frente ainda vamos ver vamos ver 6 minutos opa boa aí ó valeu a pena isso aqui é o que usa quando acaba a tela tá quando morre e aí já vai dar pra dar uns não achei nenhum projeto ainda eu tô atrás de projetos esses projetos novos aí vamos lá gente me leva até o final dessa mina aqui que tá embaçada aí um projeto ufa projeto encontrado onda de choque quando a aranha pousa após qualquer pulo uma onda de choque radia dela tá isso aqui já é novo já é da DLC perfeito deixa eu pegar isso aqui e isso aqui certo beleza vambora isso aqui eu não quero isso aqui eu queria aqueles laranjinha ali embaixo ó peguei peguei vambora vamos pra próxima a estação de acoragem eu não preciso levar não tá ela volta pra mim ela fica lá na disponível pra pegar lá na aranha vambora 5 minutos e vai vir mais um ataque caramba que rápido tá subindo o ataque deixa eu ver o que eu posso dar upgrade aqui acho que nada né estação de ancoragem precisa de outros itens ali esses itens eu conheço esses aqui todos eu conheço certo tá vamos enfrentar o míssil pra aquele ó ficou interessante a metralhadora agora tá com esses upgrades da metralhadora deixa eu ir pro próximo já o caso é aqui ó já dou o tirão lá pra dentro e ela já fica dando os pulsos opa boa deixa eu só matar aqui só isso? acabou? acabou foi um ataque fraco aí ó boa cristalzinho e você? o que você tem a dizer? não se aproxime forasteiro eu chamarei os guardas aí já tem novidade já isso aqui é só pegar isso mesmo tá não tem o que fazer aqui não eu acho bora pro próximo é aqui ó já mudou de novo o mapa já é outro tipo de mina ué cadê minha estação de ancoragem? não veio? ela não volta mais pra cá? aí voltou que susto filha da mãe quer me matar do coração aí eu só ir levando ela assim ó que é sucesso ela vai longe ela tá longe agora a distância dela tá interessante isso aqui opa aqui ó uma anomalia mais um projetinho pelo menos eu tenho certeza que eu vou tomar já o primeiro game over da DLC ih fui trollado não tem nada aqui no final vou ver pra baixo 3 minutos é esse cristal verde aí é importante tá pra eu já dar um reparo na aranha esse cristal verde aí é interessante era isso pegar mais cristal verde tem mais coisa aqui pra ah aqui ó boa aí achei uma arma aleluia caramba opa olha aí que legal interessante ih vai vir outro ataque é você encontrou a metalhadora de gafanhotos uma arma que dispara rajadas de bala que ricocheteiam em inimigos e paredes ok não vai dar tempo a mina é pequena a mina é pequena tá tranquilo deixa eu pegar a estação de ancoragem não vai dar pra pegar a estação de ancoragem e isso aqui ao mesmo tempo então vou ter que pegar isso aqui só ai que a aranha tá tomando tiro nossa o escudo ai meu deus do céu nossa tô tomando ácido aqui peraí desgruda daí pula desgruda não tá desgruda ai droga pula jogaram o ácido no meu pé pô aí aí é sacanagem caramba derreteu meu escudo isso aqui é novidade tá ok vamos ver aqui o que eu posso fazer aqui já é ó você tem muitas novidades seus olhos dizem tudo você viu algo empolgante além da fenda é bem já que você não acreditou nas minhas outras histórias eu nem sei se devo falar lembra da história de terror sobre os outros da nossa infância ah para com isso isso aí tem muitos e muitos deles além da fenda e como eles são ora como nós mas diferentes e eles tem roupas esquisitas como se as nossas roupas fossem top né certo vamos lá o que eu posso fazer aqui de projeto eu peguei um projeto né que deve estar aqui na área da DLC foi isso aqui acho que eu peguei onda de choque onda de choque eu posso ah esse aqui já dava pra eu ter comprado não tinha visto que não precisa droga esse aqui já dava pra eu ter comprado confidencial esse aqui também já dava pra eu ter comprado e esse daqui dá pra eu comprar agora mas eu preciso ir pegando os projetos né compra esse aqui próximo nível é confidencial opa esse aqui já posso comprar já 65 mil e mais um pra eu ficar com 10% dos recursos quando eu morro isso aqui faz uma diferença do caramba isso aqui permite que a aranha pule sem sair do lugar por enquanto isso aqui não me interessa vou pagar mais aqui opa dá pra fazer mais um próximo nível eu morrer salva 20% dos recursos da próxima caramba interessante tá ficando interessante aí agora eu não tenho mais recursos pra pra fazer os de cima ali então eu tenho que ir pra próxima tentativa certo mas já deu pra ter uma ideia aí né eu queria encontrar o robô vamos ver se a gente encontra o robô só pra deixa eu pular aqui tudo aqui pula 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 só pra gente ver o robô na DLC eu acho que tem que subir como minha areia é muito rápida acho que eu consigo subir muito rápido ó agora tem um maisinho aqui do lado ah o kit de emergência entendi vamos lá deixa eu subir diretão aqui vamos ver vamos ver o que tem lá pra cima fiquei curioso agora essa bomba anti plasma que eu peguei aqui ela não afeta chefões então pode esquecer mas ela mata tudo opa olha aí leve sua sucata mineira daqui forasteiro seu lugar é lá embaixo você não deveria ter chamado minha aranha de sucata ó vai torar é bala ih rapaz coça queim fritou meu escudo ai nossa é muito forte é muito forte pula ele anula meu míssil droga mano é muito forte é vai ter que minerar um pouco aqui pra conseguir passar desse bicho aqui tá você perdeu seu robô aranha foi destruído tá bom beleza então é isso galera a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí